Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo diferente, porque vocês não vão acreditar aonde eu fui hoje. É gente, eu fui comprar material escolar, sério, foi muito divertido. Fazia muito tempo que eu não sentia essa sensação de você comprar novamente materiais escolares, sabe? Ficar escolhendo as coisas foi muito legal. Na verdade algumas coisas eu já tinha em casa, né? Então, fala oi. Oi gente, aqui tá aqui. Não é pequena, vem falar oi para as pessoas, né? Então assim, fazia muito tempo que eu não comprava, sabe? Então foi muito divertido, porque é uma sensação de novo assim, que aflora, você fala, gente, eu tô voltando a estudar, que é muito louco isso, sabe? Eu indo lá comprar as coisas, tal. Mas foi muito legal, foi uma sensação muito legal mesmo. Então assim, eu comprei poucas coisas, porque muita coisa eu tinha em casa, né? Até mesmo por eu ter trabalhado de professora por muito tempo, tinha muita quantidade de muitas coisas iguais, né? Por causa da... de escola. Então eu sempre comprava as coisas em caixas, né? Então eu tinha caixas de caneta, caixas de borracha, caixas de grafite. Eu sempre comprava em caixas, né? Exatamente por isso, porque quando você é professora, você acaba usando muito e isso é normal. Então, pouquíssimas coisas mesmo que eu precisava, né? Então eu comprei algumas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei. Mas eu tenho que falar uma coisa pra vocês, gente. Tá absurdamente caro comprar material escolar. Sério, eu comprei pouquíssimas coisas e deixei 50 reais na Calunga. Eu falei, gente, que absurdo. Muito, muito, muito caro. Eu falei, não. Não é possível. Eu fico pensando nos pais dos alunos que têm que comprar não só material normal, que é caneta, lápis, estojo, mas comprar também folhas de cartolina, folhas de papel crepom, folhas de EVA. Meu, eu acho que no começo do ano eles devem deixar, tipo, o salário 13º inteiro, porque não é possível, gente. Eles devem deixar, tipo assim, uns mil reais na Calunga ou em qualquer lugar que eles forem comprar. E eu comprei na Calunga até por ser um lugar mais barato, né? Que eu já tinha costume de ir antes. Era um lugar que eu sempre comprei material e eu sempre consegui comprar em caixas e sempre foi um preço aí bem razoável, né? Então eu falei, gente do céu, fiquei passada. Sério, fiquei muito passada com o preço das coisas. De verdade. E eu comprei, assim, pouquíssimas coisas. Eu só comprei caneta azul, que eu não tinha, marca texto, um estojo e divisória. Mais nada. Falei, gente do céu, deixei 50 reais. Mas, né? Fazer o quê? Tudo vale a pena depois. Aí eu vou ter um ano e meio aí de felicidade estudando, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? E as coisas que eu já tinha pra vocês verem aí que eu vou levar pra escola novamente. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar. Antes eu tenho que mostrar essa criatura aqui, ó. Olha o que ela tá fazendo. Ela tava em cima do meu material, gente. Vocês têm uma noção disso? Então aqui, ó, eu tô filmando geral pra vocês. Tem um rabo em cima do meu marca texto, como vocês podem ver, né? Ter cachorro é assim mesmo. Eles ficam bem em cima de você, literalmente. E ela tá aqui. Ariel, Ariel, olha aqui pra mamãe. Olha. Oi, gente! Tô mostrando o material da mamãe. Terrível. Bom, mas vamos mostrar agora pra vocês, coisinha por coisinha. Então aqui nós temos... Ah, gente, não liga pra mancha da minha mão. É que eu fui testar a lip tint, sabe? E não sai da mão, gente. É uma coisa básica isso, sabe? Não sai da mão. Ariel, dá pra você sair daí? Ou tá divisa? Vem aqui com a mamãe. Vem? Vem, Ariel. Vem, Ariel. Ariel, vem aqui com a mamãe. Você tá em cima das coisas. Ai, meu Deus. Acabou de soltar um pum, gente. Eu não aguento essa cachorra. Vem. Terrível. Bom, vamos lá. Então, começando aqui pelas canetas. Então eu comprei duas embalagens aqui de caneta, porque eu tava sem caneta azul em casa. Ariel, esse vídeo vai ser difícil. Vem pra cá. Vem. Ai, ai. Então eu comprei duas... Essas duas embalagens aqui de caneta. Que vem caneta azul, preta e vermelha, que eu não tinha aqui em casa. Aí eu acabei comprando, que eu gosto bastante. Aí eu comprei... Olha que fofo esse, gente. Esse eu tenho que mostrar. Aquelas bem crianças, né? Eu comprei esse aqui do Frozen, que é pra... Pra levar lanche. Não é demais? É pra levar um pãozinho. Ai, eu achei muito fofo, gente. Eu comprei. Não aguentei. Falei, vou levar e pronto. Não importa. A criança dentro de mim resolveu aparecer neste momento. Aí comprei esse aqui, que é caneta marca-texto. Lógico, se a Ariel deixar... Carneta marca-texto. Tá vendo? Vocês podem ver que a Ariel tá aqui do lado, né, gente? Ela vai bem em cima de onde eu tô filmando. Super básica, é. Então, aqui, ó. Caneta marca-texto, né? Várias cores. Comprei. Aí eu comprei... Esse aqui, que é o... A divisória. Que eu não tinha aqui em casa. Aí eu comprei divisória. Vem... Dez divisórias, tá vendo? Todas de plástico. Comprei elas. Aí comprei também o estojo. Ai, que linda de cachorrinho. Ai, olha, olha. Olha, olha isso, gente. Que coisa mais linda. Não é linda? Comprei de cachorrinho. Muito, muito fofo, né? E a Ariel mexendo. Olha lá, gente. Aguento isso. Ariel, isso não é pra você, tá? É pra mim. Ouviu, cachorro? Aqui tá meu fichário. Que é todinho roxo. Eu amo roxo. Então, esse fichário eu achei muito minha cara. Aí eu comprei. Ele tá com algumas folhas porque eu usava... Na verdade, ele já tinha, né? Porque eu usava ele pra escrever história. Eu sempre gostei muito de escrever, né? E às vezes eu sentava e escrevia, sei lá, uma historinha, um anime, um mangá. Ah, alguma coisa do tipo que eu queria começar e eu nunca terminei nada. Terrível a pessoa, né? Aí aqui eu tenho uma borracha, uma lapiseira e grafite, né? Isso eu também tinha em casa. Gente, eu tenho uma gaveta aqui em casa só de lapiseira. Vocês não têm uma noção. Eu falei, gente do céu, só depois que a gente estuda de volta que sabe a quantidade de coisa que tem ainda, né? Muito básico. E isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, gente. Olha que legal. Todas essas folhas aqui é da época que eu estudava na escola e eu tenho um monte ainda. Tem da Puca, tem da Jolie, tem essas sem nada. Tá vendo? Tem da Sex Machine. Gente, quem é que lembra da Sex Machine? Lembra do olho do Bad Boy? Realmente, gente. Pra vocês verem como eu sou velha. E da Minnie. Ai, que lindo. Muito lindo, né? Aí, isso é o que eu comprei. Para poder estudar novamente. Bem legal, né? Mas... Essas coisinhas aqui. Bom, então é isso, gente. Eu vim só pra realmente mostrar aí as coisinhas que eu comprei. Falar um pouquinho qual foi essa sensação de comprar material novamente. Foi uma sensação muito gostosa, bem diferente. E eu gostei muito, muito mesmo. E assim, é algo que foi muito gratificante pra mim, sabe? Mesmo não comprando tudo, tipo caderno, essas coisas. Mas valeu muito a pena. E eu tô muito feliz. Então agora temos que aguardar aí dia 5. E começa as minhas aulas, tá bom? Então a gente se vê no próximo vlog, tá bom? Beijo, gente. Tchau. E não esquece. O seu pet, parte da família. Tchau.